No final de abril, depois de John Lineker nocautear mais um lá no One FC e chegar à terceira vitória em três lutas desde que deixou o UFC, avisei que a disputa pelo Cinturão dos Galos, que por lá é a categoria até 65.8kg, já viria agora, na rodada seguinte. Constatação meio óbvia, até porque o Lineker dominou as duas maiores promessas do evento e nocauteou o ex-campeão Kevin Bellington. Acontece que o mão de pedra ficou impaciente, não quis esperar sentado a ligação do matchmaker e decidiu acelerar as tratativas. Abre aspas. Aí, Bibiano, você é um grande campeão, uma lenda e eu respeito você, mas você não pode segurar esse cinturão pra sempre. Me deixe desafiá-lo e que vença o melhor. Pro que a gente tá acostumado no MMA é um tom até bem ameno, respeitoso, mas como diria o MC Pose do rodo, Bibiano Fernandes, o campeão dos Galos, também brasileiro, não entendeu legal, não. Abre aspas. Ei, Lineker, eu te dou a chance de disputar o primeiro cinturão da sua carreira. Ligue para o One e aguardo você. Você não é acostumado a disputar títulos, por isso quer criar rivalidade onde nunca existiu. Ah, espero que bata o peso, já que você foi demitido do UFC por falta de profissionalismo. E olha, você deve passar na usada logo. Ou seja, aumentou bastante a temperatura do ambiente, tanto que forçou a tréplica do Lineker, também via Instagram. Abre aspas. Senhor Bibiano, eu entendo o seu desespero pelas inúmeras tentativas e números absurdos que você pede pra lutar comigo. Lutador luta. Não dá pra ficar cozinhando o título. Chega de adiar, né? Vamos fazer o nosso trabalho. Aguardo o contrato e, ao contrário de você, já passei pela usada várias vezes. Pronto. Mesmo que não houvesse nada anteriormente, a rivalidade tá estabelecida a ponto da luta ser casada. Depois disso, nem faz sentido o evento pensar em qualquer outra coisa. Dá pra entender como, nesse meio, uma pequena alfinetada dá pra garantir, sacramentar uma luta ou até mudar completamente o rumo da história. Se o alfinetado pegar ar, cria emoção, narrativa e o público que conhece os caras, de repente meio desatento à possibilidade, já passa a demandar a luta. É exatamente por isso que o apelo por esse tipo de manobra nos últimos anos com as redes sociais cresceu tanto. No caso do Lineker, vale notar que desde os tempos de UFC, ele sempre reclamou da baixa frequência, porque é um cara que gosta de lutar bastante. Até porque ele tem cinco filhos, né? Então tem que trabalhar muito pra alimentar o povo, não tem jeito. Olhando pelo lado do Lineker, o receio talvez seja que o Bibiano não defende esse cinturão desde outubro de 2019. Mas pelo lado do Bibiano, além de todo o hiato que o One teve durante a pandemia, a categoria é muito rasa, não haviam desafiantes interessantes disponíveis. É só notar que as três últimas lutas dele foram contra o mesmo cara, o Kevin Bellington. Aliás, ele lutou contra esse filipino quatro vezes em cinco anos. Falta de opção. Agora sim, o desafiante distoou completamente da manada e eles vão se enfrentar mais cedo ou mais tarde. Em entrevista ao PVT, o Bibiano ainda acrescentou que nesse meio tempo que ele ficou parado sem lutar, ainda rolou um processo de renegociação contratual, porque o contrato dele estava defasado, era o mesmo de 2012. Abre aspas, eu quero lutar, tenho que cuidar das minhas coisas, pagar as minhas contas. Eu quero que o One FC me dê uma luta, luta que eles me derem e eu estarei feliz. Já do ponto de vista técnico, o casamento é dos mais curiosos, né? O velho, tradicional, striker versus grappler. Lineker é sim faixa marrom jiu-jitsu do Ocimar Costa, mas claro, no chão, não tá no mesmo nível de um multicampeão mundial jiu-jitsu na faixa preta. Então essa luta uma vez no chão passa a ser bem favorável ao Bibiano, que tem um total de nove finalizações no MMA. E em pé, o inverso. Bibiano melhorou bastante nos últimos anos, se tornou um lutador completo, tem até uma habilidade natural pra trocação, mas a essa altura do campeonato, trocar a mão com o Lineker me parece loucura. Fica então aquela questão de quem impõe a sua vontade sobre o outro em cinco rounds, e sem corte de peso brutal pra ambos. Os dois estão bem próximos do peso natural. Vale considerar também que o Lineker é uma década mais jovem, ele tem 31 anos, enquanto o Bibiano tem 41, e isso pode fazer a diferença. Sem contar que o paranaense certamente vai entrar adrenalizado pelo fato dessa ser a luta mais importante da sua carreira. Ele tem a chance de virar campeão mundial por um grande evento. Enfim, treta entre esses dois talentosos brasileiros, um craque da trocação, outro do jiu-jitsu, que promete gerar uma luta memorável lá em Singapura, talvez uma das melhores à disposição fora do UFC. Então vale ficar de olho. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham aí de John Lineker versus Bibiano Fernandes? Quem é o favorito e quem deve levar na opinião de vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, considerem sempre virar membros do canal do Sexto Round, clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo, pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo e também ter acesso a conteúdo exclusivo, além de fazer o canal crescer. E tenham em mente que hoje, mais cedo, eu, Lucas Carrano e André Azevedo, gravamos o podcast do Sexto Round. Falamos como Anderson Silva, com a sua vitória no sábado, memorável vitória sobre um campeão mundial de boxe, pode mudar o jogo dos esportes de combate. E pra conferir, essa é a última edição do podcast, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de áudio, a Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.